A Prefeitura de Rolim de Moura, nesta segunda-feira, assinou alguns contratos para obras importantes em nosso município. Estamos aqui com o Vice-Prefeito Fabrício Mello, que vem dar um parecer para a população sobre essas obras. Fabrício? Realmente, esta segunda-feira foi muito importante aqui no município, onde nós assinamos algumas ordens de serviço de obras importantíssimas para o nosso município, para a nossa população, começando com a ordem de serviço da instalação da iluminação pública lá do distrito de Nova Estrela, o distrito onde eu resido, uma obra de recurso federal, também uma obra de iluminação da entrada da cidade, ali próximo à ABB até a chegada em Rolim de Moura, uma obra de reforma e ampliação do nosso centro de convivência do idoso. Vai melhorar bastante o centro de convivência do idoso e também a nossa rede de iluminação pública, uma entrada da cidade bonita, com iluminação de LED e também lá no distrito de Nova Estrela. Também tem uma outra obra importantíssima para a população e aqui eu quero ressaltar principalmente aos moradores do bairro Cidade Alta, foi dada a ordem de serviço para a implantação do muro e da subestação lá da creche, da creche que vai ser entregue à população aí, já está na fase final para poder ser inaugurada e ser entregue à população à creche lá do bairro Cidade Alta. Então, ontem foi um dia movimentado e, se Deus quiser, nos próximos dias vamos entregar várias obras aí de melhoramento para a nossa cidade e para a nossa população. Então, vamos lá.